A dica para matar o mato, olha como ele está verdinho, está vendo? Quando der o sol no meio dia, você faz isso. Joga a água, olha. Está vendo aqui, olha. No mesmo dia, o mato que eu joguei a água. Começou a secar. Olha, olha. Olha como é que ele está murchando, olha. Está vendo? Olha. Você joga a água no mato da calçada, meio dia. No outro dia, você está livre de mato. Não precisa comprar veneno nem nada, tá? Tem gente que coloca a água com sal, também resolve. Mas só que daí o solo fica imprestável. Então faz isso. Der meio dia, taca a mangueira, que é a calçada, que é a rua, o quintal, fica limpinho. O mato morre tudo. O choque térmico da água fria e do calor do sol faz matar a planta. E aí, você vai ter muito bem. E aí, você vai ter uma guarda. E aí, você vai ter muito tempo.